Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Enton aqui no canal. Esse game que tá sendo pisado, massacrado, cuspido pela mídia, pelos críticos, pelos jogadores. Mas quer saber? Tô nem aí, mano, porque eu tô adorando esse negócio. Tô adorando jogar isso aqui. Tô viciado e não vou parar de trazer gameplay aqui no canal só porque sua nota tá baixa, porque teve downgrade, porque tem muito loading. Aliás, nem loading aqui nos vídeos vocês vão ver porque eu vou editar tudo. Pra aí vocês vão ter uma melhor experiência, beleza? Espero que de verdade vocês estejam gostando do conteúdo no canal. E se sim, deixa aqui o seu like, meu. Pipoca aí no botão. Se não tá gostando, deixa o like também pra prestigiar o trabalho e não o jogo, ok? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, espia lá. E se você gostar, junte-se a nós. É um prazer você aqui. Se inscreva. Bom, galera, no vídeo de início de gameplay, né, conhecemos aí o nosso protagonista aí em partes, né? Mas já sabemos que é um lanceiro em redenção. Um freelancer, como eles falam, né? A procura de contratos pra quem sabe um dia retornar aí aos seus dias de glória. Se ainda não viu o primeiro vídeo, o card tá berrando aqui em cima. Vai lá, clica, dá uma espiada. Depois você volta aqui, beleza? Bom, recebemos aí uma missão, né, de uma espiã misteriosa que, segundo ela, Matias, aquele cara da Beta, vocês se lembram? Desapareceu e a gente tá na procura do danado. Vem comigo! Localize Matias Summer. Siga o sinal. Lembrando, galera, que eu escolhi jogar com Storm, o personagem que eu mais me identifiquei na Beta, né? E depois que eu upar ele ao máximo, aí sim, eu vou partir pra outra lança, pra outra Javelin, pra sentir qual é que é. Joguei um pouquinho de cada, na verdade, na Beta, mas, mano, como eu gostei demais do Storm, eu nem dei muita atenção no gameplay com as outras, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Ok. Opa! Haha, aqui começa. Nossa, mano. Vocês viram esse dano? Caraca. Os especiais do Storm, cara, é muito bom. Ele usa esse esquema de... Elementais, né, golpes, elementais, poderes da natureza e tal. E, mano, regaça geral, geral. Lembrando, galera, que o Storm é a lança que flutua, né, por mais tempo. E os seus danos, quando você tá flutuando, é maior. Beleza ali. Caramba, foi todo mundo. Mano, a galera tá massacrando tanto esse jogo, velho. Mas eu tô achando tão divertido, na boa, cara. Eu tô achando muito divertido. Eu fiquei apaixonado pelo game na Beta. Teve, né, obviamente, seus muitos problemas. Inclusive, vocês viram aqui no canal, cara, como eu dei rage. Mas, ainda assim, eu fiquei gamado. E agora com a versão final, mano, tá sendo muito gostoso. Tem ainda seus bugs, seus B.O., seus problemas de servidor. Tem! Mas, cara, dane-se. Eu tô gostando muito, tá me divertindo pra caramba. E jogar com os amigos, né, é a melhor coisa que tem, cara. Beleza, vamos encontrar o cara. E jogar com amigos, velho, é uma experiência incrível. Incrível. Agora, aqui mesmo, eu tô jogando com pessoas que eu não faço ideia quem são. Mas a gente tá bem alinhado. Então, tipo, é possível, sim, você jogar sozinho, entre aspas, né, sem nenhum amigo por perto. Porque o game vai te jogar com... Vai te colocar com outras pessoas. E muitas das vezes você vai conseguir jogar com elas. Olha aí, estamos indo bem. Cada um fazer a sua parte, já era. Boa, combamo. Combamo de novo. Morre, caramba. Morre, caramba. Ok, eu estou procurando um signal booster, certo? Sim, deveria ser perto. O que você precisa fazer, é virar ele. O signal booster está funcionando. Eu estou indo para o caminho, esperando para o refugio. Scarra está indo para o caminho. Matias, ele ainda não vai ouvir. Eu tenho seu local. Ficar meio perto da água, né, mano? Para não sobreaquecer, superaquecer. Sei lá. Não ficar quente a turbina. Pronto. Aí, ó. Ficou quente, você cai, velho. Caramba, eu não peguei ninguém no especial. O Arcanist não está no campo. Espera. Eu não tenho ideia. Caraca, olha a rinca. Nossa. Não sobra ninguém, cara. Não sobra ninguém. Especial. Putz, peguei de um ângulo ruim. Nossa, peguei de um ângulo muito ruim. Isso parece ser o último dos carros. Vamos fixar o radio. O que precisa acontecer? Me faça o acesso panel, eu vou fazer o resto. O acesso panel, aberto. Estou começando os reparos. Oh, isso não parece ser um reparo. Você só me deixar... Oh, peraí. Resurgimento restrito, galera. Significa que se eu morrer aqui, eu vou ficar dependendo do parceiro vir me ressurgir. Ou me consertar, que seja. Não tenho a opção de ressurgir por conta, tá ligado? Ah, eu vou ficar bem pra esse lado aqui, ó. Que é onde tá aparecendo, né? Os inimigos. Já nasce morto, tá ligado? Aqui, Calil. Foca aqui. 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 Oh, damn. We've got a big one. Focus on the big guy! Oh, the gates are closing. Looks like we scared them off. Let's take care of the rest and get back to the radio. Hey, I think I got it. Are you sure? Mostly sure. It's working. I've got a location. Patching Matthias through. I'm calling anyone in the area. I need help. There are scars everywhere. It works. Matthias, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank goodness. There's no time. I'm hiding, but the scars are searching. I can see them. You must hurry. Just hang on. We're coming. Okay. Billy is. I'm here. Getting a read on his radio signal. Are you okay? A little banged up, but fine. You see that ramp up ahead? The one with the statue? Head up there. I'm here. Man, look at this statue of Colossus. You see? Look at this statue of Colossus. Wait, what was this? I found some canisters. Hmm. Could prove useful. Don't try anything dangerous. Don't worry. It'll be a contained explosion. I think you better hurry. Okay. Escaras. Cara, esse bagulhinho que eles jogam no chão é terrível. É uma bomba teleguiada, tá ligado? O bagulho vem até você e explode na sua cara. Toma. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. O bagulhinho que eles jogaram no chão é terrível. Cara, cara, cara Estão vendo? Aquele bagulho é perigosíssimo, cara E é uma classe de escaras específico Que lança ele, tá ligado? É um dos que parecem tartaruga ninja Eles são verdinhos, tem uma mala esquisita na costa Ó, esses que tem umas antenas são os mais fáceis de matar Mas mesmo assim tem que tomar cuidado Ó, ó os tartarugas aqui, ó Esses daqui, ó, que lançam a bombazinha A bomba Toma Cara, são muitos E eu tô jogando, tipo, normal, cara Não tô jogando no difícil, não Caramba, caramba, caramba Ó o barulhinho da bombinha O bom é que dá pra você perceber quando ela tá em cima de você Que toda a região de você Caramba, tem muito Toda a região em volta de você fica vermelho antes dela explodir Então dá tempo, tá ligado? Você sai correndo Caraca, caraca Sai daí, sai daí, sai daí Ai, meu Deus do céu Nossa, velho Boa Mano, olha isso É muito bicho Vazar, cara Vazar daqui Porque se ficar ali é abraço Abraço mesmo Sim O que é isso? Lute, 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 lute Lá vamos lá de novo Cara, tem um maluco ali jogando muito bem de interceptador, mano Aí, ó Tá aí uma lança que eu preciso testar com mais afinco, cara Eu testei tão pouco Foi a lança que eu menos joguei na época da beta, tá ligado? Agora eu tenho a oportunidade, eu preciso testar Mas por curiosidade mesmo, cara Parece ser bem interessante, tá ligado? Ai, caramba Ponto Foi Eu acho que eu não devia ter usado isso agora Ó, combamos Ó, os tartaruguinhas aqui, ó Ó, soltou Soltou, soltou a bombinha Puta, que raio que eu tenho disso Ó, mais uma Mano, aquela chama aí, ó Ó, colosso Nossa, mas já tá no fim da vida Já foi Ó, o time que eu tô jogando Os caras são bons, velho Não deixam na mão Até o momento Ninguém caiu Eu não vi ninguém caído, cara Até agora Não vi ninguém caindo Os caras são bons, meu Dá hora quando... Ai, caramba Dá hora quando você pega um time assim, velho Dá até gosto, tá ligado? Eles não estão mortos O que diabos? Caramba, minha vida, minha vida Só porque eu falei Olha eu Olha eu caindo Boa Ó, o cara do Interceptor é muito bom Ele vai adiante, cara Vai na frente de todo mundo Arregaçando tudo Olha lá, ó O cara não perde uma, mano Beleza Pegamos ele? Pegamos ele aí, ó Aí, cara Não, olha o outro Olha o outro atirando no Matias Da hora, time Da hora Parabéns pra nós Da hora, cara Da hora Missão zica, velho Muito bom Freelancer Eu acho que Tassin está certo Isso parece que antes do ataque no Freemark O que derrubou o coração? Eu não sei o resto da história Eu não sei o resto da história Eu sei Muito do que eu vou dizer O que eu vou te dizer Não é bem conhecido Minha guarda Johnny Foi lá 10 anos Ela viu isso com suas próprias olhos O que você já sabe É que Freemark Foi uma das grandes cidades Bastion Anciente Proud Prosperosa Mas, mais importante É o maior e maior enclave De todos os Freelancers Os Freelancers Along com os Sentinels Guardiãs das Waves Protegaram a Freemark E as pessoas Do caos do nosso mundo Até um dia O Dominion Chegou Na sua porta Cruel Conqueradores Do norte O Dominion O Sentinels E os Freelancers Fizeriam a Freemark Quebra Cada grupo Erra Em seu próprio direito Para o legendário General Tarsis E a sua legião Dorm Um dos nossos melhores Freelancers Atoms Leve a charge As the Enclave Leve para o nome O Dominion Força E a sua My Johnny Says the army Was massive The Dominion Was led by Dr. Harkin A man Never seen before Or after that day He came To take the city At any cost So they fought Outnumbered Outflanked And outgunned Freelancers Fought They did well For a time But the walls Of the great Freemark Did not hold The Dominion Poured in Adams With many Freelancers Made their last stand Outside the city walls While some Like Johnny Stayed to help Who she could When Without warning The doomed Sentinels Fell back But now I tell you That deep in the city Johnny discovered What the Sentinels Already knew The Dominion Didn't want to destroy Freemark They wanted to capture An ancient Shaper relic That was protected Deep inside the city The Cenotaph It seems This Dr. Harkin Believed he Had created a way For the Dominion To use the Cenotaph To control The Anthem Of creation Itself Arrogance The Anthem Will not be controlled The terrible cataclysm Which was unleashed That day Destroyed Freemark Destroyed the Dominion Destroyed everything That cataclysm Became the heart of rage Some survived To tell the story Of Freemark But Not many Dominion Must be back For a reason I clearly have more intel To hunt down Come and find me later Yeah Me too I'll contact you When I have something I'll be in the enclave Meus amigos E assim Terminamos O nosso segundo Capítulo Aqui no canal De Anthem Cara Que CG Foi aquele Velho Cara Mano É sério Cega os olhos De tão bonito Que é Mas Deixa aqui Sua opinião Se você está gostando Não esqueça De comentar Que é muito importante Para nós Produtores de conteúdo O seu feedback Então Não meça palavras Fale mesmo Seja positivo Ou negativamente Eu vou Olhar Eu vou responder Beleza Galera Muito obrigado Mais uma vez Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Obrigado por tudo Agora você pode ser Membro do canal Ajudar de perto O avanço Dos projetos E contribuir Para que consigamos Sempre trazer Um conteúdo Robusto De qualidade Do jeitinho Que vocês merecem Lá na página Do canal Você consegue Encontrar um novo Botão Seja membro Nos vídeos Ele também Vai estar lá E você Clicando Basta repetir O clique No botão De mesmo nome Com apenas Uma contribuição Pequena por mês Você vai ajudar O canal Na linha de frente Terá acesso Antecipado Ao conteúdo Que postamos Aqui Destaque E selos Exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar Os diversos Brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros Ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também Me